Bom dia, estão abertos os trabalhos da Comissão Executiva, um programa feito em colaboração com a Ordem dos Economistas. Que modelo para o Estado ou para um Estado que não consegue ter contas equilibradas praticamente desde que existe? Nesta Comissão Executiva vamos olhar para a despesa do Estado, na segunda parte vamos antecipar a visita de Angela Merkel a Portugal e perceber o que muda com o resultado das eleições norte-americanas. Para já vamos ao Estado, Passos Coelho avisa que o Governo vai assumir a responsabilidade de cortar 4 mil milhões de euros na despesa pública e assegura que já em fevereiro vai ser divulgado o novo pacote de medidas, uma resposta do Primeiro-Ministro ao anúncio de António José Seguro de não querer participar no processo de redução da despesa. Ontem Passos Coelho disse que aceitava a exclusão do PS, assumiu a responsabilidade de apresentar medidas para poupar aos cofres do Estado os 4 mil milhões de euros. O primeiro-ministro garante que o Governo não tem nenhum compromisso assumido de fazer cortes específicos em áreas específicas. Admitiu que é um exercício que está em aberto. A Comissão Europeia prevê um crescimento de 0,8% para a economia portuguesa em 2014, uma estimativa mais pessimista do que a do Governo. O desemprego vai ficar acima dos 16% no próximo ano, antes de começar a recuar, dizem as previsões, no ano seguinte. O elogio de Bruxelas vai para o comportamento das exportações. Nas previsões de outono, Bruxelas lança ainda um outro alerta. A meta de 5% do déficit para este ano pode estar a rir. Este ano, a economia portuguesa deve recuar 3%. Em 2013, perde 1%, em linha com o cenário macroeconómico anunciado pelo Governo. O crescimento regressa só em 2014. Nas previsões de outono da Comissão Europeia, o PIB deve avançar 0,8%, suportado em grande parte pelas exportações, Bruxelas fala num ajustamento eficaz da economia, a quebra no PIB este ano acabou por ficar em linha com as estimativas da Comissão, divulgadas na primavera, o que acabou por travar maior deterioração da economia foi o comportamento das exportações e deverá ser por aí que a economia portuguesa tem condições para regressar ao crescimento em 2014, a beneficiar da diminuição dos custos unitários de trabalho que aumentam a competitividade dos produtos nacionais. Já este ano, as exportações devem crescer 4,5%, menos em 2013, e voltam a um aumento de quase 5% em 2014. Ainda assim, o outlook para 2013 piorou em relação às previsões de primavera, consequência de mais medidas de austeridade e seu impacto no consumo privado e da crise europeia e efeitos nas exportações. A contração severa do consumo privado deve conduzir a uma quebra acentuada do investimento. A pressão sobre o consumo e investimento vão continuar a pressionar também o emprego. A taxa de desemprego deve manter-se acima dos 16% e atingir um pico no próximo ano, antes de começar a recuar em 2014. A balança comercial deve ficar positiva já em 2012, por efeito do recuo das importações e alguma resiliência nas exportações. O cenário macroeconómico traçado por Bruxelas incorpora as medidas de redução do déficit anunciadas pelo governo e que visam chegar a um déficit de 4,5% em 2013. Com base no plano de medidas, a dívida sobre o PIB deve estabilizar nos 123,5%. Bruxelas deixou ainda uma nota sobre o programa de ajustamento, reconhece os efeitos negativos da austeridade no comportamento da receita, mas mais tempo para reduzir o déficit, o alívio dos juros de curto prazo e as receitas da ANA podem ajudar a compensar, pelo menos em parte, a quebra nas receitas. Este é o cenário económico onde vão ter de ser feitas ajustamentos no Estado. São convidados nesta edição da Comissão Executiva João Caia de Reiro, Jorge Julio de Landervais e também Nelson Brito. Agradeço aos três a vossa presença. João, começo por si para lhe perguntar que modelo para reestruturar o Estado, onde é que é preciso cortar, como é que deveria ser feito esse ajustamento, quais são as áreas prioritárias? Eu julgo que esse ajustamento vai ter de ser feito em todas as áreas e temos que pensar muito bem o que é que nós queremos do Estado e o que é que podemos pagar, sobretudo o que é que podemos pagar em termos razoáveis, porque não podemos continuar com estes impostos. mas ao mesmo tempo que fazemos isto há outra coisa que podemos fazer, é que o Estado pode ser muito melhor gerido. Nós estávamos a falar agora aqui que as rendas de favor, a quantidade de rendas que o Estado português paga, altíssimas, completamente desajustadas do mercado, seja em edifícios para instalar tribunais, seja em edifícios para instalar uma série de coisas, ao mesmo tempo que o Estado tem um enorme património imobiliário, portanto fazia sentido vencer os lobbies, que certamente farão muito lobby as pessoas que são os beneficiários dessas rendas, e aqui estamos mesmo a falar de contratos de arrendamento, vencer esses lobbies e mudar para mudar esses serviços para os edifícios que estão vazios, nós todos conhecemos imensos edifícios do Estado, vazios em Lisboa, vazios pelo país todo, quer dizer, e que portanto poderiam ter as pessoas em boas condições, portanto há muito que cortar. Era preciso também nós termos uma preocupação. O Anthony Giddens, o ideólogo do Third Way, do Tony Blair, tinha uma coisa que era, era preciso medir a eficácia das medidas do Estado, do que o Estado faz, e a eficácia, a forma, a importância que isso tem na sociedade. Nós temos 1,4 mil milhões de despesas em formação profissional. Aquela formação profissional, não feita pelas universidades, mas aquela formação profissional dos cursos, enfim, que se fazem de inglês, de informática, disto, daquilo, daqueles cursos que ficaram conhecidos como cursos da União Europeia. Esses cursos servem mesmo para alguma coisa? A evidência que todos nós temos é que a maior parte não serve, não é? A maior parte não serve, não são utilizados para nada, e são muitas vezes, a formação profissional é uma forma de acalmar entidades patronais e sindicatos, que são duas das entidades fortemente envolvidas nessa área. E certamente também para mexer nos números do desemprego, muitas vezes. Exatamente, e para mexer nos números do desemprego. Mas estamos a mexer nos números do desemprego. Eu conheço um caso, por exemplo, de umas senhoras que, numa terra ali, na zona pé de Almodóvar, que apanham azeitona e outras coisas e depois, durante três meses por ano, faziam um curso de inglês e, noutros anos, um curso de informática. É evidente que deve ser ótimo para elas, naturalmente, aprender informática e aprender e aprender inglês. Mas, se calhar, em termos de investimento da sociedade nessas pessoas, não faz sentido, não é? Quem anda a apanhar azeitona ou a fazer agricultura e tem 65 ou 70 anos, dificilmente vai utilizar esses conhecimentos. E o país está cheio disso, ou de jovens que, por estarem desempregados, ou isto ou aquilo, andam a fazer cursos. Quer dizer, que se torna quase uma profissão. Portanto, a boa gestão do Estado, só isso, dava para cortar muito mais que os 4 mil milhões. Claro que os lobbies iam gritar todos, não é? Ia ser aqui uma gritaria enorme. Até porque, repare, sempre que se fala em reduzir a despesa pública e em pensar no Estado, falam-nos de duas coisas, saúde e educação. Falam-nos de saúde e educação porque são dos maiores ítimos do orçamento, não tenho dúvidas. Mas também nos falam de saúde e educação porque é a maneira de nos assustar, ou seja, de criar uma crispação na sociedade e de assustar as pessoas, que é para não discutirmos as 30 mil outras coisas onde se pode realmente cortar sem que a sociedade sinta o efeito, mas essas não se quer cortar. Portanto, vai-se cortar na saúde, que é para nós termos... Ai, não vai haver dinheiro para os hospitais. Eu dou-lhe um exemplo mesmo dentro da saúde. Nos últimos anos abriram em Lisboa, na zona de Lisboa, alguns novos e excelentes hospitais. A população não tem crescido especialmente. Alguém que conhece algum que tenha fechado, fechou um ou dois. Mas os novos têm muito mais capacidade. Eu presumiria que quando se abre um novo hospital em Louros, o outro hospital que serviria àquela zona, se calhar não precisa de ficar com os serviços todos e grande parte dos serviços passarão para o hospital novo, não é? Nós temos oferta de saúde a mais, em princípio, segundo-se diz. Portanto, há muita coisa que é preciso racionalizar e gerir bem e isso dá para cortar, se calhar, logo 10% da despesa do Estado. Os lobbies é que vão fazer muito barulho. E depois, é preciso debater, mas não é debater muito, porque isso debate-se nas eleições e há mandato, é preciso ter coragem para dizer que o Estado português vai fazer isto e não vai fazer mais do que isto, porque isto é o que um Estado de um pequeno país de 10 milhões de habitantes pode fazer com o nível de rendimento per capita que nós temos. Sr. João André Vaz, nesta questão da reforma do Estado, tem sido colocado muito em cima da mesa o Estado versus o privado, sendo que a ideia que muita gente passa é que no Estado o nível de eficiência, o nível de competência, o nível de, digamos, de atingir os objetivos é menor. A questão é, todos nós conhecemos de bons casos no Estado, há de facto bons profissionais também no Estado, a questão não seria aumentar a eficiência, definir objetivos muito claros e, havendo ou não, e obviamente consoante a ideologia, acharemos que o Estado deverá ter maior presença ou menos presença em alguns lados, mas há certamente locais onde o Estado terá que manter a sua presença, não deveria, não fazia sentido também repensar esse modelo de gestão e de eficiência do próprio Estado? Sem dúvida. Essa é talvez a questão fundamental num debate desta natureza. Ou seja, a grande crítica que pode ser colocada a uma política de redução de despesa é a que ela se torna ideológica, ou seja, que ponha setores da população contra outros setores. O privado contra o público, os petrões contra os empregados, digamos, num plano mais geral, o norte da Europa contra o sul, quer dizer, isso é extremamente negativo do ponto de vista político, porque, de facto, o Estado tem muito para onde cortar sem ir às pensões, sem ir à saúde, sem ir até mesmo à educação, mas mesmo na educação há muito que racionalizar, não é? E na saúde também haverá muito que racionalizar. Portanto, o que é desagradável é ver também alguns divores de opinião virem anunciar medidas que depois o governo diz que não senhora, que está tudo em aberto, que vamos agora começar a discussão e a análise do assunto, porque, quer dizer, membros do governo ou pessoas da área do PSD e do CDS que vêm anunciar medidas para o público levantam, digamos, levantam um problema, levantam a crispação, aumentam a crispação, e eu não vejo necessidade nenhuma disso. E porque, de facto, o João Dias Dinha referiu aqui muito bem o escândalo, o que é um escândalo? A questão das rendas que o Estado paga é um escândalo. Está nos consumos intermédios que foram tão balalados, em época de campanha eleitoral, e que, afinal de contas, continuam os 7 mil milhões de consumos intermédios, 7 mil e 500 milhões, continuam e não se mexem nisso. Quer dizer, é o mais fácil e é o mais doloroso para as famílias e para as populações. É uma política desgraçada que está a ser seguida e com a qual eu, obviamente, discordo. Mas veja-se, por exemplo, o caso das isenções fiscais. As isenções fiscais são mais 7 mil e 500 milhões. Só aí podem-se reduzir, em sede de IRC, em sede de IMI, em sede de IVA, só isso podem reduzir isenções fiscais na ordem dos 2 mil ou 3 mil milhões. Por exemplo, em sede de IMI, as isenções ascendem a 820, 840, à volta disso, milhões. Ora bem, o IMI, o IMI e a MT, são 1.100 milhões. Portanto, nós temos quase tanto de isenções, temos 80% de isenções. Como de cobrança. Como de cobrança. E vamos todos pagar muito mais IMI por causa dessas isenções. Todos pagar muito mais IMI por causa destas isenções, que são setores económicos inteiros que estão isentos de IMI, fundos de investimento, as próprias, digamos, as igrejas, determinados setores económicos, principalmente os setores económicos que têm isenções, e é inacreditável como é que, para esses setores que estão, digamos, acoplados ao Estado, as populações e as famílias são sobrecarregadas com IMI. Portanto, tudo isto está errado. Porque há aqui, nitidamente, uma orientação ideológica que visa pagar a crise às famílias e às PMEs. Porque estas isenções fiscais são, essencialmente, para os tais setores económicos privilegiados. E para as empresas gigantescas. E para as empresas gigantescas. Não são para as pequenas e médias empresas. Portanto, tudo isto está errado. Tudo isto tem um conteúdo ideológico, não está aprovado cientificamente em nenhuma universidade que estas políticas económicas tenham sucesso, porque não têm qualquer sucesso. São políticas económicas deflacionárias que dão um resultado altamente destrutivo na sociedade. Às vezes dizem, ah, bem, a crise de 1983, a crise de 76, 75. Bom, mas isto não tem nada a ver. Esta crise não tem nada a ver, nem os remédios que estão a ser utilizados, que é uma política deflacionária altamente destrutiva do valor, do valor dos patrimónios, do valor dos rendimentos. Portanto, isto pode-se usar num determinado período reduzido. Agora, uma declaração de guerra, por mais cinco anos de austeridade deste género, eu pergunto daqui a cinco anos, depois, no final do mandato da Sra. Merkel, que se iniciará em setembro do ano que vem, ganhando-a as eleições, obviamente. Portanto, isto não quer dizer por onde é que vamos. Eu acho que o país, o Presidente da República já pôs o problema com alguma, digamos, com alguma perspectiva interessante e nova, que é não apenas um consenso político para mais austeridade, alargado aos partidos e na Constituição Social, mas a consulta popular de medidas que não estão legitimadas nem no programa do Governo, nem no programa eleitoral dos partidos do Governo. E, portanto, há aqui uma falta de legitimidade. A partir do momento em que se ensaiam medidas que não estavam previstas, que, pelo contrário, se disseram, se disse que não iam ser tomadas e foram tomadas, o Governo perde legitimidade. E não tem legitimidade, por exemplo, para cortar décimos de seis meses, depois de ter dito que não o cortava. Não há legitimidade nenhuma. E essas medidas, para que não há legitimidade, têm que ser colocadas num escrutínio mais amplo da sociedade. Porque, senão, isto acaba... Quer dizer, estamos a fazer o caldo de guerras civis. Portanto, o que se está a implementar com isto é uma guerra civil. E, quer dizer, nós temos de levantar a voz contra isto. Eu estou profundamente contra estas políticas. Estas políticas não têm demonstração científica em nenhuma universidade do mundo. Nelson, este cenário está a arrastar um conjunto de pessoas para fora daquilo que é o mercado de trabalho. Cada vez mais gente tem menos rendimentos, nomeadamente não têm trabalho. Os portugueses têm uma vantagem aqui face a outros povos, são mais flexíveis, fazem as malas e partem para outro país. Ainda assim, há muita gente que está a ficar fora do mercado. A questão é, com a continuação destas políticas, um destes dias, matámos a galinha dos ovos de ouro. Estão cada vez menos a produzir riqueza para cada vez mais gente estar fora do mercado de trabalho. Como é que isto se resolve? Como é que se resolve? Eu acho que... Uma coisa é de explicar. Acho que, mais uma vez, nós já temos falado aqui um bocadinho sobre isso. Acho que estamos todos os dias a sobreviver. E, enquanto estivermos a sobreviver, as medidas que estamos a adotar são sempre medidas que nos prejudicam imenso o médio e longo prazo. Eu concordo com o que já foi dito. Agora, ao final do dia nós temos 190 mil milhões de euros de dívidas. Temos que pagar nos próximos quatro anos cerca de 60,4 mil milhões de dívidas. E esta é a grande questão. Eu acho que há aqui dois planos com que todas estas coisas se podem ver. Há o curtíssimo prazo, e que não dá mais para medidas de curtíssimo prazo, que foram as medidas de aumento de receita de impostos. Na tentativa de aumento de impostos para aumento de receitas de impostos, que houve aumento de receitas de impostos, mas já se está aprovado, e o IVA foi um caso desses, em que não é por incrementar mais as taxas que se vai recolher mais impostos. E há um problema estrutural, de médio e longo prazo, que já devemos ter começado há vários anos a resolver. Este governo tem a responsabilidade de não o ter iniciado há um ano e maio, ou não o ter iniciado na velocidade que o deveria de iniciar. que tem a ver com a reestruturação do que é que um país com 10 milhões de habitantes pode ter. É verdade que é mais fácil falar em áreas como saúde, é mais fácil falar em áreas como educação, do que falar em outras áreas, porque são sempre estas duas áreas que colocam mais medo na sociedade. Agora, eu gostava só de dar dois números para estas áreas. Nós hoje temos, entre privados e públicos, e para mim as coisas põem-se... quem é que consegue prestar o melhor serviço e não acho que a discussão seja privada ou público, ou não acho que tudo o que seja feito no público é mau e nem acho que tudo o que seja feito no privado é bom, para que fique muito claro. Agora, entre privado e público nós temos 230 hospitais, para 10 milhões de pessoas. Entre privado e público nós temos 150 instituições de ensino superior, para um universo de 390 mil estudantes, a decrescer, não é a crescer, a decrescer. Para um país como nós temos, nós temos 4 mil freguesias. Para um país como nós temos, nós temos 300 câmaras. É impossível. Repara que a organização territorial é uma área que não se fala, onde se podia poupar imenso e que não assusta os portugueses, mas não se fala, porque os lobbies dos presidentes... Mas não assusta também, João, porque muita gente vive próximo, direto ou indiretamente, com as freguesias, com as câmaras municipais, com as empresas municipais. Não há também uma cultura tipicamente portuguesa de tentar arranjar um emprego no Estado? Há. Há, absolutamente. Claro que há. Claro que há. Claro que há. Mas a discussão e estas medidas, e quando depois todos dizem, agora temos que cortar 4 mil milhões, o que eu temo é que o efeito seja exatamente o mesmo que foi com o aumento dos impostos. Não é possível fazer cortes como os cortes que se querem fazer em meses ou em dias. Agora, teria sido possível, se nesta última década, se neste ano e meio, se tivessem pensado como é que vamos fazer as coisas e estamos sempre atrasados. Então, de uma vez por todas, o que é importante é identificar, se estamos a falar na saúde, identificar o que é que se pode fazer em termos de reorganização administrativa, o que é que se pode fazer mais para não prejudicar os serviços, porque senão o que vai acontecer é que nós, o que vamos ler todos os dias nos jornais, nas revistas, em todo o mídia, é que falta medicamento X, é que falta medicamento Y. Eu gostava de perguntar, quantos de nós hoje em dia conseguem ir a uma farmácia e aviar uma receita de 10 medicamentos? É verdade. Quem é que se nota-se, cada vez mais, deixou de haver as próprias farmácias. Deixou de haver estoques. Durante anos foram negócios fabulosos. O fluxo deixou de haver. Eu gostava de perceber, se todos acham, e mesmo os senhores reitores que têm trazido o tema da educação para a praça pública nestes últimos dias, se todos acreditam que faz sentido ter 40 instituições públicas de ensino superior. Elson, mas é possível fazer cortes desta dimensão sem ser através de uma política de choque? Não é possível, não é possível assinalar mudança sem choque. Não é possível. Agora, o que é possível de fazer é estudar, e houve tempo, e há relatórios, e há todo um conjunto de informação. Não é preciso mais relatórios, não é preciso mais estudos. As pessoas sabem para onde é que têm que caminhar. As pessoas têm informação para saber como é que podem fazer as coisas. Então façam. Não é preciso mais relatórios, não é preciso mais estudos. As pessoas sabem como é que podem reorientar a administração administrativa do país, como é que podem reorientar as áreas como defesa, segurança, justiça, saúde, educação. As pessoas sabem. Parem um bocadinho da demagogia, sentem-se, sejam adultos, cresçam, discutam as coisas de uma forma formal, fechada, e cheguem ao país e digam às pessoas que o que vamos fazer é isto, e isto, e isto, para salvar que todos tenham uma pensão, para não vos enganar, para não vos dizer que os descontos que vocês andaram a fazer é para nada, porque é isso que estamos neste momento a caminhar. O que me estão a dizer a mim é, Nelson, você esqueça porque tudo o que pagou na sua segurança social você não vai ter, porque é impossível manter. Nelson, você esqueça porque todo o dinheiro dos seus impostos não dá para você ter saúde, porque você vai ter que pagar a saúde como qualquer outra pessoa paga. E se estas pessoas que nos governam não se juntarem de uma vez por todas a uma mesma mesa, discutirem que país é que nós podemos ter, e avançarem com medidas certas e deixarem-se de política, mas passarem a medidas sérias, as coisas vão piorar. E nós este mês vamos ter um mês muito interessante. Vamos ter, já este fim de semana, manifestação dos militares, vamos ter manifestação dos estudantes, vamos ter manifestação geral organizada pela CGTP. Eu quero perceber o que é que este país vai estar no final de novembro sobre o ponto de vista social. João, ia acrescentar uma nota. Eu ia acrescentar uma nota que é importante de um dos maiores reformistas da história portuguesa que nos conhece bem, por causa da sugestão do choque e que dizia que em Portugal só com o chicote, porque este pombal nunca teve dúvidas. Dizia que este país só mudava a chicote, ou seja, só mudava a pressão. Porque nós estamos sempre a dizer, é preciso fazer o debate das funções de Estado, é preciso fazer o debate disto, é preciso fazer... Esses debates estão todos feitos e neste país não se faz outra coisa que não seja debater desde, pelo menos neste regime de 1974, que é que ninguém decide cortar nada e ninguém decide. Não podemos ter 308 câmaras municipais, vamos ter 100, porque as câmaras municipais prestam muito poucos serviços às populações. Empregam uma quantidade enorme de gente, mas prestam muito poucos serviços às populações. Não podemos ter 150, 40 instituições públicas de ensino superior, temos que ter 15. Há 25 senhores que vão deixar de ser reitores, que pena, mas é assim mesmo. E depois, dentro daquela parte da gestão do Estado, que era só uma coisa que eu queria dizer é, dentro do próprio Estado tem que haver diferenciação do que as pessoas recebem. Isso tem que ser possível. Nós temos toda uma cultura, desde o 25 de Abril, igualitária. Não é de direitos iguais, é igualitária. Nós pagamos a um professor universitário quase o mesmo que pagamos a um professor de liceu. É uma coisa absolutamente incompreensível. Nós pagamos a um médico pouco mais que ao que pagamos a um enfermeiro. As duas profissões, com todo o respeito que tenho que usar os enfermeiros, não são minimamente comparáveis. Nós pagamos a um excelente médico o mesmo que pagamos a um péssimo, no setor público. E, portanto, de facto, também aí há grandes ganhos de eficiência a fazer. Mas, só nas coisas mais simples, fim das isenções fiscais e fim de rendas de favor, ficava já resolvido, passávamos logo a superavitários. Ficava imediatamente resolvido o déficit. Professor, uma última nota nos dizemos. A nota são os grupos. Ou seja, o financiamento, o Nelson falou aqui há pouco dos montantes impressionantes de dívida que se vencem nos próximos anos, não é? O rollover da dívida são 40 mil milhões com juros nos próximos dois anos. Bom, quer dizer, é evidente que o modo da União Europeia financiar a dívida através dos mercados, é evidente que isso tem que ser alterado. Nós vamos pagar tanto em juros como em saúde. Acabamos com o Ministério da Saúde só para pagar os juros? É uma pergunta que fica. Fica para a segunda parte desta Comissão Executiva, particularmente interessante nesta... primeira parte, obviamente, fruto dos nossos comentadores. É uma breve pausa nesta Comissão Executiva e regressamos no minuto. Até já.